Alô, deixa eu falar só um pouquinho, tá, que quem merece mais, talvez a vocês, tá, que aguentou ficar aqui até essa hora, e quem merece muito mais, quem merece muito mais é meu amigo Miguel da flauta, tá, e a Titânia do vocal merece muito mais também. Amém. 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 Mordendo a mordaça do laço, pelas, babando o parque Meu povo pisando cascalho, fugindo daquele lugar Parece perdido, espantado, batalho, dançando ao santo olhar Meu povo seguindo o caminho, escrevendo o santo que está É cobra de pedra e espinho suspeita, na espreita de um carfesal Meu povo é a minha querida, vagando a nua caia Expulso da raça da pia vazia, matia da terra total Meu povo buscando a cidade, é vela acendendo o cristal No brilho da luz, liberdade pisada, boiada passando no metal Na estrada vermelha do tempo, adeus ela é só o varal Meu povo dançando no vento da sorte, da morte, do medo e do ar Meu povo é a minha querida, vagando a nua caia Expulso da raça da pia vazia, matia da terra total Meu povo buscando a cidade, é vela acendendo o cristal No brilho da luz, liberdade pisada, boiada passando no metal Saia do outro, independente o corpo, adeus ela é só o mar Saia do outro, alerta com o corpo, adeus ela é só o mar A terra de onde eu vim Tem uma certa magia Um sonho, uma fantasia Minha riqueza, minha herança Minha querida Itaubim Alimentou meu coração Me ensinou a direção Para andar com segurança A terra de onde eu vim Me abriu as portas do mundo E me encheu de esperança Minha querida Itaubim A terra de onde eu vim Tem uma certa magia Um sonho, uma fantasia Minha riqueza, minha herança Minha querida Itaubim Alimentou meu coração Me ensinou a direção Para andar com segurança A terra de onde eu vim Me abriu as portas do mundo E me encheu de esperança Minha querida Itaubim Meu coração faz a dança, dança Você é e eu não nego Um retrato que carrego A parede da lembrança E lá, é 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 lá Meu coração faz a dança e dança Você é e eu não nego Um retrato que carrego A parede da lembrança Ilaê, Ilaê, Ilaê Ilaê, Ilaê, Ilaê Ilaê, Ilaê, Ilaê Ilaê, Ilaê, Ilaê Ilaê, Ilaê Itaúbim, pedra verde Menina no sonho Itaúbim, pedra verde Menina no sonho Itaúbim Ilaê, 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 Ilaê Abrirás teu ventre Para que eu entre No teu peito afante Minha doce amante A comunhão final Meu coração Antioquia